6h32, estamos de volta com o seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Obrigadão pela sua companhia. Todas as noites aqui na telinha da Rede Ita. E a gente vai falar sobre política agora. Ari Matéia Souza já está por aqui. Boa noite, Ari. Olá, boa noite. Boa noite, telespectador. Ari, pra gente começar a nossa conversa, o presidente Lula se reuniu com os senadores e lá estiveram dois paraibanos, né? Pois é, foi a segunda rodada de Lula mirando o Congresso Nacional. Há alguns dias ele reuniu as lideranças partidárias na Câmara Federal. Ontem à noite foi a vez dos líderes no Senado. Nessa reunião de Lula estavam presentes dois paraibanos. Efraim Filho, como líder da bancada do União Brasil no Senado e o senador veneziano Vital do Rego, que é o primeiro vice-presidente do Senado Federal e também um dos dirigentes nacionais do MDB. O veneziano fez um relato dessa conversa com Lula na noite de ontem. Vamos nos acompanhar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. O momento que nós tivemos ontem com o presidente Lula, o presidente Rodrigo Pacheco e líderes do Senado Federal, e também um convite que me foi formular na condição de vice-presidente foi exatamente para que pudéssemos ter e fazer uma análise sobre os resultados das ações no Senado no ano de 2023, da base que apoia o governo no Senado da República, como também de traçar novas estratégias, falar sobre assuntos e temas que estarão na pauta do Senado e da Câmara. O presidente Lula foi extremamente generoso, extremamente agradecido ao que nós realizamos no Senado, à sua base, afinal de contas, matérias muito importantes, como a reforma tributária, o marco fiscal, entre outras, tiveram o seu desfecho com aprovação desejável pelo governo. Como também, do outro lado, o presidente Rodrigo Pacheco, que tem esse perfil conciliador, equilibrado, que mantém as relações institucionais como elas devem ser mantidas, diálogo, debatendo, construindo convergências, disse da disposição, que é a nossa disposição, de continuar colaborando, não só para que o governo possa acertar como vem acertando, mas que nós continuemos avançando. Afinal, foi um encontro extremamente ameno de relações mantidas entre o presidente Lula e a Casa. Entre um bate-o-tapo e outro, entre uma degustação e outra, Felipe Lula disse aos senadores lá presentes, que pessoalmente é contra o fim da reeleição para cargos executivos no Brasil. E lembrando que tem uma emenda constitucional tratando justamente do fim da reeleição, tramitando no Congresso Nacional. Assunto polêmico, vamos ver se vai para frente realmente, né, Ari? Pois é, polêmico. O Ari, e tem mudança aí, dança de cadeiras na Assembleia Legislativa, dá para ir mais uma vez? Pois é, Lindolfo Pires nem esquentou a cadeira. Aliás, ontem, na posse dele, já deu para sentir que ele estava um tanto quanto sobressaltado na sua volta à Assembleia Legislativa. O governador João Azevedo anunciou hoje que vai convocar novamente Lindolfo Pires para reassumir a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado. Ele é suplente de deputado do PP e assumiu em função da saída esta semana, oficialmente para tratamento médico, do deputado João Paulo II Neto, que atua na região de Boqueirão. Com o retorno de Lindolfo para o Poder Executivo, quem vai assumir ao longo dos quatro próximos meses uma cadeira na Assembleia Legislativa é Felipe Jardim, igualmente do Progressistas, e que é vereador em João Pessoa. Para fechar, duas informações. Primeira, é que o Tribunal de Justiça da Paraíba, Felipe, aceitou hoje uma nova denúncia contra o prefeito de Sousa, Fábio Tayroni. Conforme o TJ, há indícios claros de irregularidades em contratações temporárias que teriam sido feitas na cidade, Sorriso, em desacordo com a lei. E no mundo do Brasil se fala muito hoje do anúncio de que a empresa Azul está fazendo, está em vias de fazer uma proposta para comprar a sua principal concorrente, que é a empresa Gol Linhas Aéreas. Eita, vamos acompanhar essa história, né, Arendto? Obrigado pelas informações. Obrigado.